Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre como fazer um líder brilhar, como brilhar como líder. Não é isso que os líderes querem, almejam e esperam para ter sucesso na carreira? Então esse é o nosso tema de hoje. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas. Roda a vinheta! Para um líder brilhar, ele deve lembrar que a sua equipe precisa brilhar primeiro, ou seja, a sua equipe precisa conseguir resultados extraordinários que como consequência façam o líder brilhar. E é aí que muitas vezes os líderes se perdem, porque eles consideram que a equipe deve se adaptar ao estilo deles e na verdade é o contrário. Líderes de sucesso sabem que eles devem aplicar uma liderança servidora. Então o que o líder vai ter que fazer? Ele vai ter que estudar o comportamento de cada integrante da equipe e também a combinação do comportamento entre as pessoas de forma a gerar sinergia. Felizmente a gente tem grandes ferramentas de gestão de pessoas para fazer isso que podem ser facilmente aprendidas pelos líderes. No entanto, eles precisam colocar essas ferramentas em prática para conseguir fazer um bom gerenciamento de pessoas. E eles devem lembrar que eles vão ter que se adaptar ao comportamento das pessoas da sua equipe e às necessidades das pessoas da sua equipe, não o contrário. Teve uma oportunidade que eu resolvi fazer um treinamento sobre como fazer sua equipe brilhar. Vocês acreditam que eu não tive nenhum inscrito? Porque muitas vezes os líderes dizem Não, mas espera aí, eu não quero que a minha equipe brilhe. Eu quero brilhar como líder. Mas isso é sempre a consequência de um trabalho bem feito de preparação de uma equipe. Então um bom líder não é aquele que faz pelas pessoas. Ah, daqui que eu faço por você porque eu vou fazer melhor do que você está fazendo. Não, um bom líder é aquele que entende o comportamento de cada integrante da equipe e consegue fazer as pessoas fazerem. Fazer as pessoas fazerem a tarefa com excelência. E através disso eles vão ter resultados extraordinários. Então líderes que concentram todas as suas, todas as atividades em si e não conseguem fazer as pessoas fazerem acabam ficando sobrecarregados, cansados e percebem que não vão conseguir fazer tudo sozinho. Então por isso que as ferramentas de gestão de pessoas são essenciais para que um líder possa brilhar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e que vocês se lembrem disso, que liderar é prestar atenção nas pessoas. Então, ao aprender ferramentas para prestar atenção nas pessoas a nossa vida como líder fica muito mais fácil e o sucesso na carreira vem como uma consequência de uma liderança bem feita. Lembrem-se de se inscrever no canal da Sincrony também ativar as notificações para saber quando tem vídeos novos aqui que acontece todas as semanas e também lembrem de compartilhar esse vídeo com todos aqueles líderes dos quais vocês gostam muito e que sabem que esse vídeo pode ajudar a fazê-los brilhar ainda mais em suas carreiras. Muito obrigada, até a próxima! Legenda Adriana Zanotto